e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, Olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que foi Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus é do seu próprio pai, se não se igual a Deus. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo que ele quiser, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho.